Os venezuelanos compram mais comida do que o normal em meio a um novo apagão que paralisava o país desde segunda-feira. Eles temem que a escassez de produtos se agrave com a falta de energia elétrica. Não sabemos até quando vai durar essa situação. Evidentemente, na medida em que esse tempo se prolongue, pode haver dificuldades para pagar nos pontos de venda. São poucos os estabelecimentos que têm gerador e a gente vai ficando cada vez mais angustiado. Com a falta de luz, também há a preocupação de que os alimentos se estraguem. A incerteza que existe atualmente faz com que a gente compre pouco, porque não se sabe se o que está sendo comprado vai se perder sem eletricidade. A falta de refrigeração é um enigma. Quando ainda se recuperava da pior falta de luz de sua história, no início de março e que durou quase uma semana, a Venezuela voltou a ficar às escuras. Os habituais apagões no país afetam os caixas eletrônicos, muito usados por causa da hiperinflação e da desvalorização do Bolívar, os hospitais e o fornecimento de água. Algumas pessoas recorreram a fontes naturais. Fomos obrigados a usar água dessa fonte, que obviamente não é completamente potável, mas pelo menos para o banho, lavar a louça, essas coisas. Infelizmente, essa é a realidade que estamos vivendo na Venezuela. O governo venezuelano responsabiliza a oposição e os Estados Unidos pelos apagões e considera que há sabotagem do sistema elétrico. Já os opositores denunciam corrupção e a falta de manutenção nas instalações elétricas.